Labirinto É nos encontrar sozinho e não ter mais força E ver que tudo pra você está perdido Labirinto É estar preso dentro de um abismo É olhar pro lado e não ver saída Crer que nada mais existe É porta que não abre É a luz que se apagou É deserto e ferido É o sonho que acabou Labirinto É quando a sua vida não tem mais sentido É procurar tesouro que estão escondidos Tão difícil de encontrar Labirinto Talvez seja o que você está vivendo agora Em meio ao desespero você grita e chora Mas Deus está vindo aí pra te ajudar É a porta que não abre É a porta que não abre É a luz que se apagou É deserto infinito É o sonho que acabou Labirinto É quando a sua vida não tem mais sentido É procurar tesouro que estão escondidos Tão difícil de encontrar Labirinto Talvez seja o que você está vivendo agora Em meio ao desespero você grita e chora Mas Deus está vindo aí pra te ajudar Quebra o arco Quebra o arco, corta a lança Teimou no poder em suas mãos Queima os carros no fogo Muda qualquer situação Não importa o labirinto Ele tem a solução Labirinto É quando a sua vida não tem mais sentido É procurar tesouro que estão escondidos Tão difícil de encontrar Labirinto Talvez seja o que você está vivendo agora Em meio ao desespero você grita e chora Mas Deus está vindo aí pra te ajudar Mas Deus está vindo aí pra te ajudar Mas Deus está vindo aí pra te ajudar